É nesta mesa que Douglas passa boa parte de seus dias fazendo o que mais gosta, desenhar. O talento apareceu cedo. Aos quatro anos, o menino já mostrava que tinha jeito para a arte. Eu comecei a desenhar na escola mesmo, reproduzindo junto com meus colegas que eu tinha. Eles desenhavam bastante. Aí eu vim seguindo, aprendi mangá, os outros estilos de desenho. Aí eu vim aprimorando mais. Só que na hora que eu aprendi o realismo, eu gostei bastante e como hoje eu estou aprofundando nele. Na pasta estão algumas das criações. Além das caricaturas, Douglas também tem se dedicado ao desenho realista. O realismo, você faz o máximo real da pessoa. Você busca a mais realidade possível da pessoa. Quanto mais detalhes você conseguir, você chega mais próximo ao realismo. O talento dele tem chamado a atenção de algumas pessoas que querem ter um desenho da própria imagem. Douglas já recebeu pedidos até de gente de outros países. Tem a moça da Inglaterra que já pediu um serviço para me fazer e a outra da Polônia que ainda está pendente. Autodidata, o menino busca se aperfeiçoar como pode, além de contar com a ajuda da internet. E eu aprendi bastante, assim, e revista também, que eu fui comprando direto em banca. Chegava revista, eu pegava. De vez em quando era revista que eu já sabia. Aí eu vim aprendendo de pouco a pouco, assim. A mãe conta que no início ela chegou a pensar que o menino fazia cola de desenhos. Mas logo depois, percebeu o talento do filho. Até hoje a gente fica, assim, meio passado, né? Porque eu vejo, assim, uma foto original e vejo aquele desenho muito perfeito. O esforço para se aperfeiçoar no desenho tem dado resultado. Num desenho realista como este, Douglas chegava a gastar meses. Hoje fica tudo pronto em um dia. Além disso, ele também tem se dedicado a aprender a arte em 3D. Acontece que a gente fica, com o tempo a gente fica bastante detalhista, né? Então, você vê algum desenho, assim, talvez você vê uma imagem que você está tranquilo, andando na rua, você fala, não, quer desenhar. Você vê uma foto de uma pessoa no Face, assim, em rede social, e fala, ah, quero desenhar, gostei da foto. Aí você vai, pega, desenha, você descobre mais traço ali, né? Você descobre mais segredo, né? Muito bom isso. O jovem que está cursando o ensino médio já sonha em investir na carreira de desenhista. Eu espero melhorar mais, que ainda estou em aprendizado, né? Espero melhorar bastante com os cursos que estão para vir. E seguir carreira, assim, com o desenho também, né? E seguir carreira, assim, com o desenho também, né? E seguir carreira, assim, com o desenho também.